Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamile Jambeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal. O que é que está mudando no processo de inscrição de você, advogado que tem pretensão de se inscrever na ONU de advogados em Portugal? Será que vai dificultar? Será que estão quebrando o protocolo? Enfim, são muitas dúvidas que eu recebo. Então, nesse vídeo eu vim responder, em especial para vocês, meus colegas advogados brasileiros. Me acompanhem nesse vídeo. Antes de tudo, eu vim convidar a todos vocês que não me seguem no Instagram, me seguem no Instagram de advocacia de migração e também se inscrever aqui no canal se não for inscrito e ativar as notificações. Bem, pessoal, muitos dos meus colegas me perguntam sobre o processo de inscrição. Eu tenho outros vídeos no qual eu vim convidar a vocês. Veio vários vídeos meus falando sobre o processo de inscrição, o ser pais, entre outras coisas essenciais na hora de você pensar em advogada em Portugal. Mas nesse vídeo eu vim falar, em especial, um recado para aqueles que têm pretensão de se inscrever e a possibilidade em que o Conselho Regional, em especial de Lisboa, permite a inscrição por meio de procurador, ou seja, por meio de procuração, onde você nem precisa se deslocar para Portugal para submeter a sua inscrição. Por quê? A regra geral é que você tem entrada presencial no seu processo de inscrição. Mas o Conselho Regional de Lisboa sempre abriu essa oportunidade de se inscrever por meio de procurador, desde que os documentos estejam devidamente corretos. Só que, de setembro para cá, começou a haver algumas dificuldades, onde, antes, apresentávamos por e-mail, em PDF, a procuração e a fotocópia do passaporte apostilada e apenas solicitávamos a inscrição por meio de procurador. E, então, recebemos notificações de que vai ser necessário que, de fato, essa pessoa que esteja solicitando a inscrição por meio de procurador esteja, de fato, não residindo em Portugal. O que aconteceu, nos bastidores, compartilhando com vocês, é que o vogal diz que algumas pessoas estavam utilizando a exceção como regra. Ou seja, residindo em Portugal, estando em Portugal e fazendo o pedido de inscrição por meio de procurador. Então, hoje, ele faz a exigência, de fato, que essa pessoa não esteja morando em Portugal. Ah, alguns vão perguntar, E eu que moro na Itália, moro na Alemanha, como eu tenho muitos clientes que moram em outros países, estados, dentro da União Europeia, ou, até mesmo, nos Estados Unidos, na Austrália, enfim, qualquer outro país, claro, eu estou falando que a regra é que não esteja residindo em Portugal. Bem, o que me falaram também é que basta a gente dizer que você está residindo nesse outro país, enfim. Consequentemente, eu peço um complemento ao meu cliente hoje, na atualidade, de que me dê um comprovante de, sei lá, água, luz, enfim, qualquer conta, comprove que ele, de fato, está morando, vamos dizer, no Brasil. Mas, isso, infelizmente, aconteceu e termina dificultando, entre aspas, não sei se vai haver maiores exigências, mas fica aí o recado para vocês, né, que pretende fazer o processo e não quer se deslocar a Portugal, houve essa pequena alteração. Quanto à pergunta se algum dia vai quebrar o protocolo entre as duas ordens, eu não posso responder, não acredito nisso. De qualquer das maneiras, o que eu posso dizer é que, aqueles que já realizaram a inscrição, é um direito adquirido, de fato, então, se algum dia haver uma quebra de protocolo, não acredito que aqueles que já estão inscritos vão perder aí o seu direito de advogar em Portugal. Bem, pessoal, espero ter compartilhado uma breve notícia, onde vocês podem saber mais um detalhe desse processo de inscrição e me segue nas redes sociais. Aliás, para finalizar, convido a conhecer os meus programas, como o Programa de Mentoria para Advogar em Portugal e o Tool Jurídico, se você pretende advogar em Portugal, é uma oportunidade de conhecer na prática como é a dinâmica da advogacia em Portugal comigo. Bem, pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar na descrição do vídeo ou também vamos deixar aqui o link dos nossos sites, onde vocês também podem estar entrando em contato, se desejar. Música 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 Música